E aí eu começo a entrar no julgamento de ontem. Com todas as vênias ao ministro Roberto Barroso, que fez, por exemplo, a coisa certa no caso da CPI, eu vim aqui e elogiei. Agora, meu compromisso não é com as pessoas, meu compromisso é com as posições. Fez coisa certa, eu digo que está certo. Fez coisa errada, eu digo que está errada. Ontem, o Barroso entrou completamente atravessado no samba, no julgamento. Completamente atravessado no samba. Tese, ele não julgou o que estava em julgamento. O que estava em julgamento. Não era a suspeição do Sérgio Moro. Isso já tinha sido julgado na segunda turma, querido. E era irrecorrível, senhor. O que estava em julgamento ontem era Pode a turma rever a votação? Pode o pleno rever a votação da turma? Pode? Era isso, senhor, que estava em julgamento. Se o plenário tem competência regimental e legal para rever a decisão da turma. Só para lembrar Edson Fachin tinha em mãos um habeas corpus pedindo a incompetência da décima terceira vara. Ok? Estava com ele, Fachin. E havia um habeas corpus de suspeição cuja votação já tinha começado já tinha dois votos e estava com o ministro Gilmar Mendes, porque ele tinha o voto vista. Quem detona, quem detona, quem dispara a votação é quem está com o voto vista, senhores. É regimento. É regra. Se tem uns hostalhões aí que não sabem quais são as regras do jogo, fiquem opinando, fiquem enganando as pessoas, fiquem trapaceando as pessoas. Olhem-se no espelho, vejam-se como trapaceiros e sintam-se felizes. E, portanto, Gilmar botava aquilo em votação quando lhe desce na telha. É assim mesmo. É a regra do jogo. Você pode não gostar dela. Atenção. Suspeição não é incompetência. A suspeição é mais ampla do que a incompetência. A suspeição anula tudo o que se fez nos atos processuais. Tudo. Tem que recomeçar do zero. A incompetência, não. Você pode aproveitar coisas do processo. Vai depender do juiz que vai receber. E aí, existe o artigo 96 do Código de Processo Penal. Vão estudar. Não enganem os leitores. Não enganem os telespectadores. Não enganem os ouvintes. Não enganem os internautas. E no artigo 96 do Código de Processo Penal, vamos para o debate. A argüição de suspeição precederá a qualquer outra. A argüição de suspeição vem antes da incompetência, se as duas estiverem concorrendo. Vai o Fachin e diz. Não, eu tenho aqui um negócio dizendo que não é a décima terceira vara. Então eu torno sem efeito o habeas corpus de suspeição. Porque, afinal de contas, mexia com o santo moro. Trapassa. Sorry. Trapassa. Mas, lá atrás, o Gilmar já tinha ditado, ok, vamos mandar esse HC de suspeição também para o pleno. O próprio Gilmar. O Fachin disse. Não, fica na turma. Ah, primeiro fica na turma. Depois vai para o pleno. Depende daquilo que o Fachin quer falar. Isso é manipulação do processo. E a tese perdeu por sete votos, pelo menos. E, nesse sentido, a gente tem aí o voto do Alexandre de Moraes? Sim, temos. O trechinho? Põe no ar o que falou Alexandre de Moraes, que não foi indicado pelo PT. Até parece que os ministros indicados pelo PT ajudaram o Lula ao longo desse tempo, né? Deixem de mentir. Põe aí. A suspeição tem preferência em relação a todas as demais arguições, inclusive em relação à competência. Por quê? Porque nós temos casos, hipóteses de competência relativa. Agora, não é porque o juiz suspeita a competência relativa que nós vamos ignorar a suspeição. A parcialidade, a quebra de neutralidade é tratado tanto pela Constituição quanto pelo Código de Processo Penal como uma questão mais importante. Está aí. Ele está se referindo justamente ao artigo 96 do Código de Processo Penal.